E aí, pessoas, vamos para uma sessão de terror? Bora? Vamos? 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 Vamos embora! Agora, vamos por Resident Evil. Ok. Vixi! O meu loot começa assim, né? Vamos lá, né? Ai, meu Deus! Tô aqui, né? Não tem nada. Olha, tem espaço. Isso é bom. Momentos raros da vida. Tem espaço. Calma, deixa eu só. Antes, eu vou prosseguir, né? Tô voltando aqui, já tem o bebê que eu não gravei, né? A coisa vai ficar feia. Vou passar isso aqui, ó. Ah, foi isso aqui. E a situação não tá tão boa assim, né? Como deve estar. Oh, já tem, tá? Já tem um monte de pirata. Acho que não é isso aqui. Mão de erva aqui, ó. Se não, o seu nome será reclamado. Então, eu vou tirar também. Ó, velho. É. Certo, eu vou tirar a faquinha, mas, né? Agente separador. Pode ser combinado com alguns itens para separar o fluido químico do laser e criar um item usado. É, agora eu não entendi. Pra que serve esse agente separador, tá? Alguém sabe? Deixa nos comentários. Vamos lá. Devido a gravação... Devido a gravação que ele fez do amigo dele, velho, ele deve estar querendo me ferrar. Olha lá. Não sei o que isso me fica. Mas não parece ser uma coisa boa, entendeu? Já que tem armadilhas aqui, deve ter armadilhas no chão também. O que é isso? Eu não vou falar. Eu não vou. Munição de mão. Pra que eu quero munição de mão? Tem essa arminha aqui que só tem duas balas. Eu preciso munição pra ela. O que aconteceu de atirar na rua? Uau, 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 uau! Você tem que ter feito! Ah! Ah! A parada simplesmente explode. Boa tarde! Já saiu de um pouco de fogo. Sabe, foi um pouco de fogo. Eu quero um município com essa arma aqui, gente. E aqui? Oh! Ah! Kit de reparo-se, isso é um problema, é achar um kit de reparo, tá ficando fininhas, muito fininhas, vão andar quase com chefeira. Nossa, isso aqui tem duas balas de escopeta, que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Isso aqui é um estilo muito mal. Isso aqui não é normal. Tira de longe. Que legal! Que legal! Eu não tenho uma vida, velho. Eu não tenho uma vida, velho, 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 velho. Ah, cachorro. Tá bom, velho, velho, velho. E esse malo, velho, isso vai dar certo. Não vai precisar de vontade. Vou desmontar. Não precisa da montada. Não precisa da montada. Sem ela não vou conseguir continuar. Vou acabar com as munições de 12. Não tem evoluído em nada. Vou precisar de uma arma para começar. Como eu não tenho bala para isso aqui. Não tem nada quebrado. Eu não entro. Não precisa de unidade. Estou pronto. Não tem nada quebrado. Não tem nada quebrado. Não tem nada quebrado. Nossa, esse aqui era muito forte. Não foi bem esperado. Acho que eu consigo passar. É melhor passar. Vamos forçar tanto a amizade. Não tem nada quebrado. Eu não acredito. Eu não acredito. Olha aí, olha aí. Eu não sei! F***ing password, né? Hum... Por que você tenta 0814? NOOOOO! 0621! Não, 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 não. É 0514. Oh, come on! Pega a chance! Você nunca sabe! O que você não sabe? Ok, ok, ok! Sim, cara. Pesce, não é? Pesce, não é? Pesce... Pesce, não é? Tom! 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Parabéns. Desculpa! Não tem problema! Especialmente me. Conhece seu comentário! Tá, se não é a língua da consciência, o que nem disse, o que sim pode ser? 0514. Oh, come on, pegue uma chance, você nunca sabe. 0514. Ah, o URS que eu não sei. Eu preciso encontrar a senha, tá, mas onde? 0514. Ah, o que é isso? 0514. Ah, o que é isso? 0514. A gente vai dentro de alguma coisa dessas. 0514. É o mesmo caminho. 0514. Ah, o que é isso, cara? 0514. Ah, o que é isso? 0514. Ah, o que é isso? 0514. A máquina não faz barulho, velho. Caralho. 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 Meu deus! Vou acabar, acabando... Não, resisti. Tem a esperada do que é que foi isso? acho que eu tinha visto mais um ali não mas eu tinha esteróide, por que você saiu isso? fortalece muito os músculos e aumenta a sua vida o efeito dura indefinidamente não enxergam nada aqui caralho velho uma bala de doença não preciso de erro sem munição estou ficando sem munição nunca tenho uma bala bala de doze de zinho de folga de folga isso aqui é enorme ah, um ponto de seio nossa um ponto de seio que tem um comercinho tem uma área de fita é então provavelmente deve ter alguma coisa na fita que eu deixo passar vou fazer o seguinte vou botar você para trazer vou botar você vou botar você botar você vairibuir acho que eu vou deixar vou deixar você aqui vou botar você aqui vou botar você Eu não vou fazer vida. Eu preciso de vida. Show. Salvar, né? Sim. Salvar sai tudo bom. Ah, venci muito. Não venci nada, cara. Eu sinto que eu sinto que eu não tive essa noção de quase nada. Vamos usar o que eu sei aqui. Ela tem um item lá embaixo. Eu vou buscar o que cada item. Ah, já sei. Não. Não sabia. Tem a erva ali também. A erva está ali. Tem a erva 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 ali. É ótimo esse plano Não, eu disse por que De alguma forma O que ele tem ali Não sei qual Acho que eu sei mais ou menos Nossa Vou combinar você E vou combinar você também Vou botar ele Vou botar ele aqui Vou botar ele Vou botar ele Eu estou sem vida Vou ficar sem balde Acho que é bem difícil De ficar sem vida de vez Já atingi o limite máximo De bagulhante Tá bom Ah, isso é o que eu vou botar ele É ótimo É ótimo É ótimo É ótimo É ótimo Eu vou roubar uma bateria aqui, cara. Está aí, sei lá. Não tem uma bateria no meu inventário. Está sem uma bateria. Tem uma bateria aqui, olha. Tem um combustível queimador. Tem um combustível queimador. E o que eu vou roubar? Tem um combustível queimador. Tem um combustível queimador. E o ferro está acelerado. E o ferro está acelerado, é que tem um combustível queimador. E aí E aí Fudeu? Ladies and gentlemen, boys and girls Welcome to the bomb FAT Eita perromba Keep it clean gentlemen, we have rules Eita perromba F**k you two They separated Eita Isso é legal Eita 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 O que é isso? 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 Não está passando nada. Chega, deslizou. Galera, vamos deixar essa parte para o próximo vídeo, beleza? Se gostou desse vídeo, já deixa o gostei. Não esqueci do ar-condicionado, deve estar no barulho. Foi mal, mas vai ficar assim agora. Senão, ele já sabe. Não tem aquela reação, aquela primeira reação, aquele primeiro susto. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, já deixa o gostei, ok? Desculpa pelo áudio, foi mal. Mas, mesmo assim, deixa o gostei. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de Resident Evil, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou.